A paz do Senhor e irmãos, a paz do Senhor e beijam, amém? Amém! Queremos aqui expressar a nossa alegria de poder participar deste lindo evento, Congresso dos Jogos, coisa linda, e uma jovem também alegre, cantar forte desse jeito, vocês estão de parabéns, e Deus continua imenso a cada um de vocês. De novo, adeus pela vida do Ricardo, do Clemson, os líderes do convite, obrigado, pastor Olivaldo, pastor Olivaldo é um amigo de longa idade, sua esposa, suas filhas, ele falou que a gente era pequeno, realmente, tinha, foi noventa, né, que você dirigiu, pastor Olivaldo, brigadera, oitenta e nove, dia doze, e eu tenho uma foto com a Edneia, carregando Edneia, lourinha, pequenininha, tamanho, cresceu, o André nem existia, que não era com ele, né? Agora estamos aí moças louvando, adorando o nome do Senhor, alegria estar com vocês, e o pastor Olivaldo é um pastor que eu e o Clemson, a gente deve muito, porque foi o pastor Olivaldo que nos ajudou muito no ministério, nós temos uma gratidão muito grande por ti, viu? Você mora em nossos corações, e não paga no mel, aleluia. De vez em quando a gente vai viajar junto, aí tem que orar para Deus tocar no coração dele, para ele pagar um cafezinho para a gente, aleluia. Quando vai chegando perto do pedágio, dá um sono. Isso é brincadeira, o pastor Olivaldo é um amigo, feliz de ver todos os amigos aqui, os obreiros, pastores, pastor Wagner, pastor Angela, seus filhos, Bença e Salina, Alcena ali, Alcena e César, estamos em casa, aleluia. Deus abençoe, César. Pronto, músico, nós músicos aí, vamos tocar juntos, a banda maravilhosa, aleluia. Queremos agradecer também a todos vocês, músicos. Alcena e da Maravilha, Alcena e da Maravilha, Alcena e do Músico do nosso ministério, Alcena e do Filipe, Deus abençoe, Filipe. Aleluia, glória a Jesus. Juninho, Juninho no piano, olha o tamanho que está meu filho. Não parece meu irmão, né, pastor Olivaldo? Não parece esse vídeo, não. Deus continue abençoe, vamos adorar Ele porque Ele já está na casa. Já sentimos a Sua presença. Pois Ele é um Deus todo poderoso, Ele é um Deus que tudo faz. Ele é um Deus, aleluia, que tudo vê, tudo com o tempo. Antes mesmo dessa festa ser marcada, Ele já sabia o que iria acontecer. Deus abençoe os músicos da casa também, mas Jânia e do Filipe abençoe a nossa presença. E Ele é um Deus que está aqui esta noite, irmãos. E Ele é um Deus que ainda faz milagre. Confia nele, aleluia. 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 Você tem que tomar a liberdade de Deus. Aleluia. 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 Sua voz e o seu poder, não tem como explicar, por mais que eu queira expressar, palavras vão me faltar, Pra lá da sua lenteza e do seu poder, sua voz e o amor, um trovão, a salvação marca bem na palma e na sua mão, E com os seus tempos, as medidas do céu pode calcular, todas as estrelas, cada uma delas, pelo nome você me chamava, E a chance foi a dor, se eu estei, o si, já existe, e o seu poder, sua voz 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 e o seu poder, Não adianta querer esconder Ai, não diz que não é a mesma coisa Os seus olhos não erguem Nos brisa no seu braço O universo reconcele e sonhos metá Perture-se Deus que o Deus me dá Não adianta querer esconder Os seus olhos não diz que não esconder Não adianta querer esconder O universo reconc randomly 一個なんだão Amor, que esse vai ser o Cristo ar Volvarei a paz e o povo que deixe me arar O meu destino a terra é o poder Como o meu Deus vai falar O nosso dia, o meu Deus vai proteger A noite toda de novo vai crescer Esse Deus cuidar de mim E também cuidar de você O meu destino a terra é o seu lugar O meu destino a terra é o seu lugar O meu destino a terra é o seu lugar Faz o sol parar, muralha, usa, caixa do mundo doar E o peixe vai o seu forte A sua perna me levar Na cor, o meu destino a terra é o seu lugar Na cor, o meu destino a terra é o seu lugar O meu destino a terra é o seu lugar O seu lugar vai falar O meu destino a terra é o seu lugar O meu destino a terra é o seu lugar O meu destino a terra é o seu lugar O meu destino a terra é o seu lugar O meu destino a terra é o seu lugar O meu destino a terra é o seu lugar O meu destino a terra é o seu lugar O meu destino a terra é o seu lugar O meu destino a terra é o seu lugar O meu destino a terra é o seu lugar O meu destino a terra é o seu lugar Amém. 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 Amém.